Música Pense melhor, tudo lá fora é tão frio Não fique só, quero te dar meu carinho Rua sozinho por aí, parece bom Por um tempo dá até pra sentir Um prazer que logo vai então Só a solidão, solidão, ficar Só a solidão, solidão, ficar Volte pra mim Dependendo que somos juntos Não somos um Somos nós dois, isto é muito Fica vazio por aqui, meu coração Parece que vai me engolir Não encontra mais satisfação Só a solidão, solidão, ficar Fica Só a solidão, solidão, ficar Só a solidão, solidão, ficar Só a solidão, só a solidão, só a solidão Música 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 Música